É sim, eu tenho smoke Calma, eu também Pois está, recua a bomba, não morras Estou morto Ao meio, rapazes Ah mano, não acredito, aí à esquerda Sério que sei que está aqui a segurar Ah mano, que nerd, mano Não acredito Que trilha, mano Ah Ai, se fosse uma smoke, tinha um kit Boas Boas Boa atrás Querem Vou ter fogo Estava gorda 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 é a tua mãe, mano Gorda É uma pizza, mano Ou como? Gorda está fora da porta Gorda Pronto Flashbang Barulho, barulho, barulho Está morto, rapaz Eu faço isso, não me troco Calma aí, não é isso Já estão, caralho Dá lá uma paleta e já Olha aí, caralho, eu quero saber da paleta, mano Smoke Flávio, Flashbang Tão norte Tranquilo 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 Oh meu Deus Fochou Assim, janela Ah, não Gorda Aqui ó a mãe do gajo de defendo hoje, não Esquivou-se tudo Não aguento, não riso, não tens a missão Não tens a missão, não tens a missão É só estúpido, mano Eu não posso ouvir o Shizel te falar de muitas coisas. O Shizel devia-se limitar a falar sobre dentro do jogo. Ele sabe jogar CS, deixa eu jogar CS. Tá bom. E para aí. Não se pode falar mais. Tomás levou Vakban, levou... Se aproximou com a Mura daqui, senão eu estriguei... Olá! É bonito. Estou a correr casa. Morou do pit. Olha, não entendo. Oh, 4x2. Querem o quê? Contact long? Querem o quê? Eles têm gado a baixo. Tá bem, mas eles tinham AW no B ou não? Ah, short! Short! Então dá-lhe, então dá-lhe. Short plus o pit. Dá um pit. Aqui está o pit. Huuu... 2x2. Minipit. Minipit. Ele vale que está aí, é bem. E esta aqui não sei Eu sei que eles a metem daqui Mas eu não a sei fazer Eu acho que eles a metem daqui Mas eu não faço ideia onde é que eu tenho que apontar Oi, não acredito Nada, top main Anda, anda, anda Anda, top main, top main ainda Não está para mim ainda CF Que é que lipo nesta merda O X, eu estou chateado com o X, eu fui virar a voz do X Porque disseram que se passou lá e estou-me completamente a cagar Achas que eu estou chateado com o X O X nunca me fez mal nenhum A única coisa que eu nunca gostei dele Foi eu estar a jogar com o Zorlack E ele dizer uma coisa qualquer no chat do tipo Estão magoados ou uma coisa qualquer E eu disse, calem a puta da boca e falem-me quando tiverem uma equipa decente Ou quando foi alguém no CS Disse qualquer coisa assim do género Foi o único bife que eu tive com o X E estou na boa, estou-me completamente a cagar para isso Foi uma brincadeira Ok, deixa por cima Não, 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 não. Morte Calma, eu estou a 2 2GT Oh! Cagou-se! Uma cena super importante Quando vocês estão a correr short, mas nunca correm É, é parar dentro